boa tarde pessoal tudo bem voltamos aqui para o clube de tiro patriota onde a gente podemos fazer vários tipos de treinamento inclusive atirar nas laterais essa grande vantagem do novo clube onde estou trabalhando temos alvo aqui bem próximo lembrando pessoal quando o alvo está mais ou menos de 5 4 até 5 6 7 10 metros não vale a pena efetuar disparo para justamente acertar porque o tiro na verdade ele sai bastante nem é nem ver nem às vezes o pessoal faz muito exercício de um alvo ficando bem aqui como o bandido estivesse bem aqui o cara dá só uma acelerada atropela dele então isso não é bem realidade qual é a vantagem que a gente vai ministrar curso aqui que temos alvos em vários ângulos essa é uma grande vantagem tá certo vou fazer um treinamento básico um instrutor aqui pode vir pessoal estou aqui a gente vai brincar um pouquinho não vou tirar muito rápido vamos temos três alvos atenção verificando levantando o armamento dois disparos dois disparos acabamos então troca carregador alimentando carregando efetando disparo saindo do veículo saindo do veículo vamos lá né ok saindo porque tem um cameraman né chegando aqui verificando efetuação né efetuação de disparo escaneando mão fraca disparo varrem área então esse tipo de treinamento é muito muito importante você trabalhar ambos do de ângulo porque isso na vida real pode acontecer você fazer um tiro parado ali ou então né tentar fazer furo no mesmo buraco não é bem real porque normalmente o alvo não vai ficar parado quando ouvir disparo tá certo aí vamos lá verificar aqui quatro disparos né verificando o alvo móveis ok foram feitos dois disparos lembrando que eu falei né é o estilhaço do vidro né deu uma pequena desviada aqui foram quatro disparo também então é isso aí pessoal tá certo lembrando novamente esse aqui é o clube de tiro patriotas tá certo a inscrição já tá aberto quem quiser se filiar vou deixar o número aqui embaixo é isso aí pessoal muito 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 obrigado até mais tchau